Bom dia, bom dia, 9h20 da manhã, dia 7 de março de 2015 Fazer um videozinho pra deixar registrado aqui é Varjo de Minas, estado de Minas Gerais Passando aqui pelo Varjão de Minas, né? Varjão de Minas Deixar o registro aí, um abraço pra galera da região Tá 26 graus hoje, cidadezinha modesta, pequena Provavelmente, todos vivem aí da agricultura aí, pequenos comércios Muita lavoura aí, muita soja, muito milho, muito tudo aí Alguns comércios pequenos Essas cidades mineiras são tudo, tudo assim, bem arrumadinho, bem, são pequenos, mas são bonitinhos É que você não vê, assim, pobreza, porque tem muita, muita lavoura, muita gente trabalha Olha que bonitão aí, pegado na sobra aí, ó Descansando um pouquinho Ai, coceira o nariz Que que foi? Você não coça o nariz também? Que a gente acha que tem que fazer os vídeos perfeitinhos, não faço não, só assim mesmo, nas coças Radar 60 por hora Tá meio largado aqui, essas Essas beiradas de rodovias, né? Um dia vão privatizar isso aí, carcar pedágio aí Eu não sou contra o pedágio, aliás, acho que ninguém é contra o pedágio O problema é o preço alto, né? A roubaleira que tem, né? Por trás desses pedágio, né? Às vezes uma rodovia que já tá pronta, tudo certinho, os cabos ali só ficam dando uma arroçadinha em volta da pista ali E, ó, milhões e milhões correndo que nem um jarro de dinheiro, uma cachoeira de dinheiro todo dia Essas rodovias grandes aí, ó Incrível o quanto que entra no dinheiro, principalmente esses feriados e tudo Beleza, galera? Deixar o registro aí, daqui a pouquinho tamo em partes de Minas E fica um abraço aí pra galera da região, pros meus amigos mineiros Tudo bom aí, gostei de rodar aqui, hein? Muito bom, muito bom Pouco movimento, estrada boa, reta, reta, reta Parece aquelas retonas lá da Argentina E... Muito bom, muito bom rodar aqui, gostei, tranquilo, de boa É campo, varjão, varje mesmo Valeu, galera, até depois, um abraço Tchau, tchau, tchau